E aí pessoal, Dropstand está de volta trazendo as principais notícias para você nesta sexta-feira com um climinha chuvoso em Natal, pós-feriado e por falar nesse 7 de setembro, nesta quinta-feira o Forte dos Esmagos foi alvo de atos de vandalismo e o governo do estado aguarda a autorização do IFAM para poder remover as pichações. A Fundação José Augusto, órgão que administra o Forte dos Esmagos em Natal, precisará de uma autorização por parte do Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o IFAM, para remover a pichação no Forte dos Esmagos. Além disso, a Polícia Civil do RN instaurou um inquérito para apurar e investigar a pichação feita no patrimônio material histórico tombado de Natal. Até o momento, ninguém foi preso. E o Fundo de Participação dos Municípios teve redução de 28% em setembro, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. As prefeituras do RN receberam nesta sexta-feira a primeira transferência de setembro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e o repasse adicional previsto para este mês. Contudo, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, as cidades receberam 28% a menos do repasse em comparação com o mesmo período do ano passado. E as obras do Complexo Turístico da Ridinha, na Zona Norte de Natal, devem ser concluídas entre dezembro deste ano e janeiro de 2024. Os investimentos no Complexo da Ridinha são de 25 milhões de reais, com recursos federais e contrapartida da prefeitura. Destes, 10 milhões é o valor do Mercado Novo, onde terá uma estrutura composta de dois andares com 33 boxes. No antigo Clube da Ridinha, funcionará o Centro de Atesanato, com quatro lojas externas e cinco quiosques internos. A Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes terá uma nova cerca e o quebra-mar terá um mirante. E um adolescente de 17 anos foi morto com um tiro na cabeça em Nova Parnamirim, nesta quinta-feira. Conforme o relato de testemunhas aos policiais, a vítima estava trabalhando em uma residência como servente de pedreiro, no momento em que um veículo de cor preta chegou ao local e chamou pela vítima. Ao se aproximar do veículo, ele foi alvejado com um tiro na cabeça. E após nova derrota do ABC, o técnico Agel Fux afirmou que pedirá a dispensa de alguns jogadores. Em uma de suas primeiras declarações oficiais como técnico do ABC, Agel Fux não se omitiu de falar sobre o elenco e afirmou, após a derrota para o Tom Benz por 3 a 0 na quinta-feira, que irá se reunir com a diretoria alvinegra para pedir a dispensa de alguns jogadores. Além disso, o técnico também ressaltou que, para ele, a responsabilidade da má campanha ABCDista recaía apenas sobre os treinadores. Essas foram as notícias do dia. Para continuar bem informado, acesse o portal Tribuna do Norte. E vamos embora, porque sextou e o fim de semana está só começando.